Olá, eu sou Baruco Magno, criopraxista, e hoje eu vou te ensinar os dois melhores ajustes para corrigir uma lordose lombo-sacral. A lordose são curvas normais da coluna. Temos uma lordose lombar e uma lordose cervical, ok? Quando é que torna-se um problema? Quando fica bastante acentuada, causando um bloqueio ou um desvio. E agora eu vou te ensinar os dois melhores ajustes para corrigir esse problema, tá bom? Primeiro deles, preste atenção. Por favor, chegue para cá, mais um pouquinho. Jogue a perna esquerda para lá e monte como se fosse na cela de um cavalo. Chegue para frente um pouquinho. Pronto, o ajuste acontece da seguinte maneira. Pede o paciente para colocar um braço aqui no ombro e o outro aqui. Aliás, vou fazer o contrário para você ver melhor. Vamos fazer assim, o contrário, tá? O outro braço aqui. Então, como a lordose está situada aqui na região lombo-sacral, tá bom? Então, vamos primeiro corrigir aqui a região lombar. Você vai fazer o seguinte, ó. Assim, movimentando, está com o calcânio da mão. Você coloca aqui, tá bom? E gira. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Ó. Tá vendo? Corrigindo aqui a região lombar. Você faz um lado e depois faz o outro. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer o outro lado. Aqui. Segura aqui, ó. Um, dois, três e... Ó. Estalou, hein? Tá bom? Então, levante, por favor. Como é um problema lombo-sacral, deita aí, por favor. Pronto. Ó, para não machucar a virilha. Agora, você vai corrigir a região sacra. Sacralíaca. Ok? Da seguinte forma, ó. Suspende aqui, ó. Dessa maneira. Coloca seu joelho aqui. Para fazer esse movimento. Puxa aqui, ó. Puxa aqui pelo tornozelo, tá? Puxa e força um pouco o joelho para baixo. Ó. O movimento é simultâneo. Ó. Aqui. E faz o movimento simultâneo. Puxa, ó. E empurra para baixo. Ok? Faz do outro lado a mesma coisa. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Quais são as suas dúvidas, tá ok? Se você gostou, curta e compartilhe. Até o próximo vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.